Na noite de ontem, por volta das 23h30min, o Corpo de Bombeiros de Pato Branco foi acionado para combater um incêndio e uma edificação na marginal da BR-158, no bairro Bela Vista, próximo à retífica Retibra, em Pato Branco. No local, foi constatado que 16 veículos encontravam-se pegando fogo, sendo dois automóveis, um GM Corsa e um Fiat Strada, duas caminhonetas, uma Ford F-250 e uma Ford Ranger, três micro-ônibus, sendo dois Renault Master e um Mercedes-Benz Micro MB e nove caminhões, sendo cinco Mercedes-Benz, dois Volkswagen, um Scania e um Ford. Após o combate às chamas, o local foi isolado com medida preventiva.